o pessoal estamos aqui no loteamento vale do papa caça hoje é dia dia dois anos hoje é dia dois de janeiro de 2023 já estamos aí na ativa graças a deus a saber que ela é na câmara é um loteamento aqui pessoal vale do papa caça papa caçinha como é conhecido aqui na cidade de um bom conselho dentro da cidade o pessoal também dentro da cidade e na oportunidade esse terreno aqui ele começa daqui mostra que já começa daqui ó o terreno começa daqui pessoal faz alinhamento com aquela casa ali ó são três terrenos vai até lá no vai até lá no muro viu são três dois terrenos vai até lá no muro ele é um lote que pega de esquina vem para aqui ó é um lote que pega de esquina pessoal vem até aqui e desce nessa rua aqui ó e desce dessa rua logo mais ali embaixo aquela lei vai ser um futuro depósito de gás o futuro com futuro depósito de gás ali então ele pega esse lote aqui de esquina são três lotes a frente deles é aqui pessoal mas como eles são de esquina e são três quem vai dizer onde vai ser a frente é você né você pode fazer a frente aqui descendo são 21 metros descendo aqui 21 por 20 aqui o pessoal que o fundo deles é com 20 aí a frente aqui aí dá cada um é 7 por 20 é um lote com 140 metros quadrados aí pega o primeiro aqui primeiro segundo terceiro aqui é 21 por 20 do pessoal 21 por 20 ele é levemente muito inclinado e a topografia dele então tá aqui documentação toda o que o pessoal para cá que o meio dele aqui documentação todo o que é a principal para sair na frente a rua principal para sair na frente aí de frente também tem lotes a energia tá ali bem pertinho energia é um loteamento novo né então tá aqui são três lotes aqui na frente dá 20 por 21 descendo viu pessoal o proprietário vem dos três a pedida aqui dos três a pedida é 15 mil reais dos três cada um 6 mil reais aí tem o chorinho valor negociado a gente troca em moto troca em carro viu a gente faz todo tipo de negócio aí se for um objeto do nosso agrado tanto aqui para gente olhar a gente faz negócio então a pedida é 15 mil reais cada um eu quero comprar só um eu quero comprar dois aí a pedida só de um é seis mil reais mas a gente a gente o valor negociável viu tem aquele chorinho ali como vocês sabem aí então tá aqui mas essa oportunidade aqui para vocês primeira primeira filmagem do ano né 2 de janeiro 2023 viu pessoal aqui aqui na cidade de bom conselho pernambuco meu contato ddd é 8 7 9 8 1 18 16 00 faço negócio à distância também se não tiver condições nenhuma de vir não tiver alguma amiga algum conhecido aqui na região na cidade a gente prepara a documentação e manda para o seu endereço e o total segurança e total responsabilidade a gente faz também negócio à distância aonde quer que você esteja a gente manda para o sedex o cartão registrada é muito tranquilo do proprietário assina reconheça a firme aí envia aí para o seu endereço amanheceu chovendo pessoal clima tá tá muito bom nossa região tá chovendo bem viu um vento bem gostoso uma brisa então é isso daí você que tá chegando aí agora né e já nos já que já nos nos assiste você que tá chegando agora não se esqueça de se inscrever no canal né ativa o sino deixa o like comenta lá no canal compartilha esse conteúdo aí com mais pessoas é isso nas redes sociais compartilhar aí para que mais pessoas estejam vendo nosso conteúdo lá tem muita coisa lá no canal pessoal é sítio chakras fazendas casas lotes residenciais lotes comerciais viu então tá aí aqui para vocês eu sempre gosto de dizer a nossa localização para você ficar bem mais situado até 218 passa aqui de frente da cidade estamos a 250 quilômetros do Recife que a capital de Pernambuco e a 170 de Maceió que a capital de Alagoas pessoal então se você quiser vir se você tá fora não quiser vir para Recife vir para cá ou para lá ou para Maceió é tranquilo é muito tranquilo e você pode tá agendando aí se quiser reservar reservar Deus eu quero reservar por 30 dias a gente reserva e mediante o sinal e mediante o sinal a gente reserva também a gente faz esse tipo de negócio mas quiser tá agendando para vir eu sempre tô aqui na cidade você pode agendar a gente vem olhar viu a documentação toda ok pronta para transferir prontinha para transferir pessoal se você quiser a gente tem um suporte também quiser limpar o terreno quiser cercar construir plantar frutífera a gente faz aqui aqui dá uma opção de uma chácara dentro da cidade né ele é ele é um lote com 140 metros quadrados juntando os três deixa eu ver aqui ele vai dar 21 por 20 né 21 por 20 na chacrazinha uma mini chacrazinha aqui dentro da cidade três vezes 140 vai dar um lote aí com 420 metros quadrados é pequeno mas dá o pessoal faz uma casinha pequena aqui no meio para nós frutíferos alguma coisa ajeita dá uma mini chácara né bem legal dentro da cidade aqui você você tem aquela visão ali ali é o bairro do Seru aquele lá na frente lá na frente é a matriz ali é o centro já aqui é o bairro do Seru aqui aqui por cima é o Elita Barros e aí por trás as fazendas lá na frente pega naquelas casas lá na frente ali é sentido a a Barra do Brejo centro da Barra do Brejo aquele centro lá para a caçinha que é que vai ali para o cantinho do velho um cantinho do velho dois e o último vídeo aí chacras recanto do sossego então tem muita coisa aí no canal pessoal é isso daí é um feliz 2023 né comecinho do ano que Deus continue nos ajudando continue nos abençoando né nos dando força para trabalhar nos dando saúde nos abençoando em tudo em primeiro lugar espiritualmente né que a gente possa cada dia mais é se aproximar de Deus não é isso através da da oração através da palavra através do louvor e as demais coisas a Bíblia diz que Deus ele nos acrescenta pessoal vou finalizar por aqui é tem muita coisa aí viu muita novidade então vai acompanhando a gente vai ficar por aqui com mais essa oportunidade e com certeza vai surgir muitas outras já tem muita coisa ainda aí para a gente gravar eu então não deixe de assistir o vídeo até o fim né ele tá recomendando o nosso canal para mais pessoas forte abraço Deus abençoe a todos em nome de Jesus eu vou deixar o meu contato no cantinho da tela um versículo sempre para nossa meditação então é isso daí até mais pessoal